E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes de UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais um possível reforço do Botafogo para a temporada de 2024. E trata-se do volante Gregory que atualmente joga no Inter Miami e que o Botafogo fez uma proposta pela sua contratação. Vamos ver no vídeo de hoje números atuais do Gregory, lances também. E no que ele pode agregar no time do Botafogo visando a temporada de 2024. Vamos ver se é um bom investimento para o Glorioso, beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Botafogo, de WhatsApp. É muito importante o seu compartilhamento porque você vai estar ajudando o seu amigo botafoguense a conhecer aquele jogador. E além disso também você vai estar ajudando aqui o nosso trabalho, o nosso canal a continuar crescendo. Show! E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana, jogos de final de semana. Tem muitos jogos acontecendo. Premier League está rolando a todo vapor. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Você tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet você acertou o tapago, não tem erro. Beleza? Agora para o vídeo. Então galera, estamos aqui com o SofaScore do volante Gregory aberto para nós analisarmos. Ele tem 29 anos de idade, 1,81m de altura. Valor de mercado avaliado em 2,4 milhões de euros. Ele atua mais como o primeiro homem de meio de campo. Joga no Inter Miami, que é o time do Messi. Para quem não sabe, né cara? Então ele é companheiro do Messi atualmente. Tem uma nota média jogando MLSD 2023 de 6,64. Aqui está o mapa de calor do Gregory. Foram apenas 5 jogos nessa temporada, 5 iniciando. Em média ele jogou 78 minutos por partida. Uma assistência, nenhum gol marcado. Gregory é um volante mais de defesa. É um volante que tem, a gente tem que analisar dele, os números defensivos que são esses daqui. Ele é um volante mais ladrão de bolas, assim a gente pode dizer. Mas que também tem um bom passo, uma boa construção de jogo. Aqui no futebol brasileiro ele se destacou jogando pelo Bahia. Eu lembro que na temporada passada, muitos clubes estavam interessados em trazer o Gregory. Mas nenhum acabou contratando. E agora o Botafogo tem uma real possibilidade de trazer esse atleta. Existe inclusive a informação de que o Botafogo faria uma troca. Mandaria o Cuesta para lá e traria o Gregory para o Botafogo. Beleza? Vamos ver então os lances do volante Gregory. Começou aí com um grande passo para dentro da área. Olha aí, sai bem da marcação. Levanta a cabeça. Mais uma vez, ganha bem a jogada. Faz a finalização. Saindo e jogando, né? Cabeça erguida. Conduz a bola. Faz o passe. Mais uma vez. Vai carregando a bola. Sustentou bem ali a marcação. Passou no meio de dois. Bom corte. Boa finalização. O goleiro pegou. Essas são as características que eu gosto em volante. O cara que tem a capacidade de ser esse camisa 5. Que além de ser um bom jogador de marcação. Também ter a capacidade de sair jogando. Boa jogada. Bom drible ali de corpo. Protege. Sai bem da marcação. Faz o passe. Bom drible aí do Gregory. Bela jogada em Bela. Jogada bela o lance. Passou bem da marcação. Vem conduzindo a bola. Olha aí de cabeça erguida. Tira o primeiro. Ele também é um volante bem raçudo. Cara. É um jogador que se entrega mesmo dentro de campo. Aí faz o drible. Levanta a cabeça. Já vai pro jogo. Passa bem da marcação. Calma. Sempre com a bola nos pés. Vem driblando. Vem trazendo. Tenta ali o cruzamento. Mais uma vez ele trombou. Ganhou a jogada. Olha aí. Passou de 1, de 2. Vem carregando a bola, né? Bom drible ali. Saiu bem da jogada do Gregory. Não tem medo de jogar. Muito bom. Muito bom. Baita lance, hein? Adiantou a bola, conseguiu o drible. Mais uma vez, sustentou a bola. Eu gosto desse volante que tem esse tipo de característica. Driblou. Vai trazendo a bola. Disputou no corpo. Ele é um jogador também que gosta bastante desse contato físico, corpo a corpo com os jogadores adversários. Agora é fã dividida dele que ganhou ali a bola. Roubou a bola. Mais um desarme aí do Gregory. Desarmou só na bola. Cortou mais uma vez. Aí já dentro da área. Um pouco mais perigoso, mas conseguiu o desarme. Roubou a bola. A gente viu ali primeiro lances dele mais saindo e jogando. E agora estamos vendo... Estamos vendo lances dele mais desarmando, mais na marcação. Que talvez até a sua principal característica seria esse volante cão de guarda, mordedor. Mas que ao mesmo tempo tem uma boa qualidade para sair jogando. Então ele não é aquele volante que rouba a bola e já entrega para o adversário porque vai errar o passe. Não, ele é aquele volante que rouba a bola, levanta a cabeça, vê a melhor possibilidade de passe. E aí sim faz o passe para manter a posse de bola para o seu time. E é um jogador já pronto. Então me agrada também. Não é uma aposta que o Botafogo estaria contratando um jogador que já tem uma ótima idade. Não está velho, não está novo. Está ali no seu auge jogando. Só chegar, vestir a camisa e brigar por vaga no time titular para a temporada de 2024. A gente vê aí vários lances bem interessantes do Gregory. Bons desarmes. Sempre no tempo certo aqui de marcação. É óbvio que aqui é um vídeo de melhores momentos dele. Então aqui vai ter basicamente os lances que ele está acertando. Mas como todo jogador também erra. Não existe jogador perfeito. Roubou bem a bola. Vai no corpo. Rouba a bola mais uma vez. Faz o desarme, só um toquezinho. Vai no corpo do adversário. Ganha jogada. Briga por todas, né? Não tem bola perdida para o Gregory. Olha aí. Aparece do nada para roubar a bola, irmão. Você é louco aí. Mais uma vez. Apareceu do nada. Ganhou a jogada. De novo, ganhou a jogada para o seu time. Aí contra o Thales Magno. Não deixou o Thales botar na frente. Ele que ganhou a jogada. Apareceu para fazer a cobertura. Impediu ali uma jogada que poderia ser contra o adversário. Mais um desarme aí do Gregory. Aí só botou o corpo na frente. Ganhou a jogada. Cortou na boa na bola. Ele que sofreu a falta ali, né, irmão? Bela o desarme por trás certinho. Ele tem até uma certa velocidade bem interessante, rapaziada, do Gregory. Se vocês perceberem, ele consegue ter uma boa passada na hora de se recuperar nos lances. Interessante, interessante. Olha aí, rouba a bola. Levanta a cabeça. Agora chegou de carrinho, né? Rasgando tudo. Cortou a bola. Mais um desarme do Gregory. Volante, volante. E com qualidade. É um nome bem interessante. Acho que o Botafogo, se conseguir contratar ele, vai estar servido de um bom camisa 5 para 2024. Já tem outras boas opções no elenco que ele chega para agregar. Para você ter um elenco vitorioso, tem que ter várias boas opções por posição. Quando um não está bem, joga o outro. É assim que se faz futebol. Rouba a bola o Gregory. Rouba a bola mais uma vez. Meteu-lhe um bico ali nela. Sai daqui. Mais um desarme do Gregory. Mais um desarme dele. Na boa, na bola, na moral. Desarmou só na bola. Não foi nada, não foi pênalti. O cara está jogando simplesmente ao lado dele, o Lionel Messi. Só isso. Desarmou mais uma vez. Acho que já está bom o deslizante do Gregory. Deu para a gente ter uma ideia de como ele joga. Deu para a gente ter uma ideia que ele é um volante que tem uma boa qualidade para sair jogando. E também tem uma boa qualidade de marcação. Meu modo de ver, vai ser uma contratação boa se o Botafogo conseguir concretizar. Um bom nome. Jogador já pronto. Chega, só joga. E é isso, cara. Gostou do vídeo? Compartilhe em todos os grupos de Botafogo do WhatsApp. Muito importante o seu compartilhamento. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis e fui!